Pra mim, Karina, é meio nótimo. Bem, agora a gente vai de uma polêmica que eu fiquei assim, ó. E olha que fofoca pra me deixar chocado. Tem que ser a fofoca. Marido de Giovanna Antonelli deixa a Globo após escândalo com o amante ser exposto. Suiane Pessoa, conta pra gente esse babado forte. Babado forte, hein? Pra quem não sabe, o marido da Giovanna Antonelli trabalha como diretor de cenas, de novelas na Rede Globo. Pois eis que ele realmente deixou a emissora devido a esses boatos de assédio por ter traído também a atriz, a Giovanna Antonelli. Primeiro, o que aconteceu? Não foi só a traição, né? Ele teria traído a atriz com uma outra atriz da emissora. E logo depois desse episódio, o nome dele é Leonardo Nogueira. Que é essa aí, né? Essa é a atriz. Isso. Parece que teve um lance aí de que ela teria denunciado ele por assédio. É, isso aí foi outra coisa. Que é outra coisa. Outra coisa. Porque além da traição com a atriz, ele foi denunciado por assédio sexual, né? O que teria que ter acontecido? Ele teria se envolvido com uma outra atriz. E aí, essa atriz estaria ameaçando o Leonardo, que é o marido da Giovanna Antonelli, dizendo que se ele não a colocasse num papel na novela Fouzuê, que ele estava dirigindo as cenas, ela ia denunciá-lo por assédio sexual. Eis que o diretor não aguentou a pressão, chegou para o núcleo de diretores da Rede Globo, expôs o que estava acontecendo, mostrou os prints das conversas que ele estava tendo com essa atriz e disse que em momento nenhum ele ofereceu sexo em troca do papel da novela. Que isso não existiu, mas que realmente eles tiveram algo a mais ali. Diante de todo esse escândalo acontecendo dentro dos bastidores da Rede Globo, eis que a grande cúpula achou mais conveniente que ele realmente se afastasse, né? Fosse retirado do time de diretores da Rede Globo. Continuam casados, Giovanna? Ainda sim. Ainda não teve nenhum término. Giovanna, aproveita, mulher, que é hoje o dia. Vai lá, diz que terminou, já é terceiro casamento terminando só hoje. Aproveita. Pega o gacho, Ló. Aproveita o raique. Já foi a Sante, já foi ali o mioto, já vai pé. Que isso, depois da Sante Júnior, ninguém mais choca. É, é verdade. Depois da Sante, depois da Sante Júnior, depois da Sante, depois da Sante, ninguém mais se choca com nada, né? Então a gente conhece o babado aí envolvendo o marido da Giovanna Antonelli. Mas que saidinho ele, cara de pau, né? Minha nossa. Ficando com a atriz, a mesma emissora que a mulher. Meu Deus. Bem.